e na zafira 2.0 fazemos aqui estamos fazendo a captura do equilíbrio de cilindro através do sensor de rotação tá aqui a agulha ali no sensor de rotação né e aqui tá nossa pinça pp 90 fazendo a captura e aqui o trigger do cilindro número 1 fazendo a uau esquentou pra caramba tá bem perto de escapamento né fazendo a captura aqui do do nosso da referência de trigger da referência do cilindro 1 vou colocar em outro lugar que ferveu minha pinça em muito perto aqui do escapamento né ok é e o sinal que nós obtivemos foi esse aqui olha claramente temos um sinal aqui uma falha na roda fônica ou é no sensor de rotação ou é na roda fônica nós vamos ter que investigar isso aí porque eu tô tendo uma falha séria no 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 danado do da marcha lenta ainda da nada da da aceleração né já detectamos que é pedal e também temos uma falha na na no sistema do pedal e que tá enviando sinal errado para borboleta e fica os dois fora da faixa de desempenho mas olha só aqui ó uma falha na roda fônica estranha estranhíssima falha vamos investigar e já já a gente volta tá mas antes disso olha só cabeçote 100% em cabeçote tá com a diferença bem pequenininha não é significativa a diferença né vamos colocar as porcentagens aqui ok olha lá cilindro número um com uma ligeira queda mas isso aqui é sujeira no tuxo é válvula suja alguma coisa assim mas a diferença é muito pequena compressão perfeita na aceleração os bicos injetores mostram que tá bem legal tá aqui também ó no gráfico né na forma gráfica a bicos injetores em ótimas condições inclusive na aceleração aceleração dele perfeita você vai fazer recolhendo os sinais olha as acelerações né sensor de rotação e aqui o trabalho dos injetores e a queima dos cilindros tá tá bem equilibrado mesmo bem bacana bem simpático né e aquela aceleração final para fazer a leitura da compressão dos cilindros né tá bem bacana lá vamos investigar que falha doida essa que falha doida essa na roda fônica